E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje um tema similar também ao de um outro vídeo aonde nós falamos de como competir com o mercado ilegal. Nós vamos falar agora de como competir com o mercado legal, só que o mercado muito forte, que são dos próprios canais de venda nos Marketplace. Você já deve ter ouvido falar um terminho 1P e 3P? Provavelmente sim, tá? 1P significa a venda do próprio canal, então, no caso do Submarino, Magazine Luiza, quando eles mesmos vendem dentro dos sites deles, certo? Isso é uma venda 1P, eles fizeram. E 3P é quando nós, do Marketplace, fazemos a venda dentro dos canais deles. Então fica comigo nos próximos minutos que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, ninguém melhor do que para ensinar a gente a como competir com o 1P, com a venda do próprio canal, do que os vendedores da Amazon nos Estados Unidos, né? Porque lá tem um número gigantesco de vendedores dentro da Amazon e, ao mesmo tempo, tem um número gigantesco de venda que acontece de produtos que são de fornecimento próprio da Amazon. E ninguém morreu. As pessoas aprenderam a trabalhar dentro dos furos de estoque, dentro das diferenças ali de preço. E aí eu vou falar para você. Ale, como é que eu vou competir com o Submarino? Como é que eu vou competir com o Americano? Como é que eu vou competir com o Shoptime? Como é que eu vou competir com o Magazine Luiza? Mercado Livre também com alguns produtos de 1P, aí já é um movimento que aconteceu na Argentina, já acharam alguns anúncios aqui no Brasil. Como que você vai competir com isso? Te sendo bem sincero, a gente tem que entender quem é o nosso concorrente, tá? Quando venderam a Beleza na Web para o Boticário, uma pessoa me deixou uma pergunta, falou assim, Ale, como é que você vai competir agora com a Beleza na Web? A Beleza na Web nunca foi minha concorrente, ela sempre foi muito maior do que eu, certo? Assim como ela sempre foi muito maior e agora sendo comprada por um grupo muito maior, ela tem diversas dificuldades em fazer movimento, ela virou um transatlântico, então ela vai virando devagarinho e a gente não. Se você definir hoje, você senta na cadeira, faz um anúncio diferente e amanhã você já está vendendo. E é isso que a gente tem que usar. O seu concorrente, ele pode ser diretamente na Buy Box, na lojas americanas, ou pode ser no produto Magazine Luiza. Mas não quer dizer que eles não vão ter full stock, não quer dizer que você às vezes não vai ter preço melhor que eles, mas principalmente, tá? Isso é verdade. Você é muito mais rápido do que os canais para fazer. Você já viu o Submarino fazendo vários kits de um produto? Você já viu o Magazine Luiza trabalhando em várias ações com vários mix de produtos e ao mesmo tempo fazendo kits desses itens? Dificilmente, tá? Se fizeram, fizeram muito pouco e é aí que você tem que trabalhar. Então a gente tem que tirar na cabeça de que se o cara está vendendo, a gente não consegue competir e isso é a mesma coisa para a loja oficial de grandes marcas, tá? Existem grandes lojas oficiais no mercado livre que pegam grande parte do tráfego, as duas primeiras resultados da busca são dos caras, mas muitos deles não sabem responder corretamente uma pergunta, não sabem usar a ficha técnica da forma correta, como a gente fala, não sabe ou não pode, tá? Inserir informações nas fotos e trazer os detalhes que são fundamentais para aumentar a conversão. Eles não podem entrar em contato muitas vezes para pedir uma avaliação no produto. Eles não podem descrever o produto às vezes da forma que você descreve, porque isso vem de um sistema onde estão todas as descrições. Ou seja, utilize a vantagem de ser pequeno. Seja ágil, faça diferente, tira a tua cabeça do lugar, tá certo? Daquele buraquinho que às vezes ela está enfiada. Você não vai ficar vendendo o carrinho como o carrinho só. Eu canso de falar isso e vou cansar de falar isso. Não existe magia, existe fazer bem feito, existe buscar os caminhos, tá certo? E eu tenho falado muito sobre isso, não é mágica. Tá? Então dá para você competir com os grandes? Dá. Você tem que estar posicionado com eles quando tiver buy box. Dentro da buy box dele? Tem, porque uma hora o estoque dele vai ter um furo de estoque. Principalmente se ele acelerar muito. E isso é muito comum na Amazon dos Estados Unidos. Você tem a Amazon, vem com preço baixo, destruindo. De repente tem uma curva de venda, um, dois meses ali de venda, num preço mais alto, depois a Amazon volta. O que é essa curva de venda no preço mais alto? Essa curva de venda no preço mais alto é quando a Amazon fica sem estoque. Ou seja, quando a Amazon fica sem estoque, você consegue vender. Quando o submarino fica sem estoque, você consegue vender, tá certo? Então, trabalhe o poder de ser pequeno. Trabalhe o poder de ser ágil. Não perca isso, tá certo? Não tenha preguiça em fazer título. Não tenha preguiça em fazer estratégia e vai para cima. Se você tem muita competição com os marketplaces vendendo o seu próprio produto, né? Com os donos dos marketplaces vendendo o seu produto, comenta aqui embaixo pra mim. Um grande abraço e valeu!